Bem, então, cabe-me dizer boa tarde a todos os presentes e muito obrigado pelo vosso interesse por estarem aqui, apesar das condições atmosféricas adversas, e não queria deixar de começar por notar um aspecto que não tem nada a ver com o livro, não tem nada a ver com o tema que nos reúne aqui hoje, mas não posso deixar de me congratular pelo facto de que estamos em pleno décimo seminário, Música, Teoria Crítica e Comunicação, o que significa que há 10 anos que andamos nisto, na verdade há 11 anos, porque houve um ano de Covid que falhou, mas isto para mim é quase inacreditável, porque tenho estado ligado à organização deste seminário desde o princípio, e parece que foi ontem, e já lá vão 10 edições e portanto é para mim especialmente grato registrar que às vezes as coisas duram, o que nem sempre acontece entre nós, e enfim, é certamente um sinal de vitalidade do nosso centro e do nosso grupo em particular tinha para as registrar, portanto faço fotos para que haja pelo menos mais 10 edições, espero estar presente em algumas delas. E bom, quero também naturalmente agradecer ao João Pedro e ao Manuel Diniz por esta oportunidade para, temos aqui uma conversa bastante descontraída, espero eu, em torno deste livro, Intertextuality Music, Dialogical Composition, que eu organizei em colaboração com dois colegas internacionais, uma colega polaca, Julieta Kostka, e um colega americano, William Everett, e que está publicado desde o ano passado pela Roadledge. Provavelmente já deveríamos ter organizado qualquer coisa o ano passado, mas como isto tem sido um calendário muito atribuado, penso que já toda a ocasião não perde atualidade para conversarmos um pouco sobre este livro. E bom, é isso basicamente, eu não queria propriamente estar aqui a anunciar o conteúdo do livro, queria só lembrar que na verdade é um livro que nos diz diretamente respeito, enquanto membro do CESEM, porque tudo começou na verdade com um coloquio organizado por mim e por vários colegas, organizado aqui, aqui, quer dizer, na altura não era aqui, mas ali, na Avenida de Berna, em 2015, em torno da temática da intertextualidade em música. O coloquio foi, penso eu, que ocorreu bastante bem, teve a participação de muitos colegas internacionais, novos de peso, como o Lawrence Kramer, como o Nicholas Cook e outros, e ficou naturalmente a ideia de transformarmos esse coloquio, de alguma forma, num livro, num objeto mais permanente. E assim começámos a trabalhar, entretanto, deu-se o facto curioso de que, em parte, não digo exclusivamente, mas em parte, por contágio, digamos assim, do coloquio de Lisboa, uma colega que tinha estado presente aqui connosco, resolveu organizar ela também um segundo coloquio sobre o mesmo tema, desta vez em Gdansk, na Polónia, do outro lado da Europa, que também foi um coloquio muito interessante e de certa forma complementar em relação ao coloquio de Lisboa. E depois decidimos que, em vez de editar dois livros sobre basicamente a mesma temática, basicamente ao mesmo tempo, seria talvez interessante reunirmos esforços e fazermos um livro único, não exatamente reproduzindo as comunicações do coloquio, mas desenvolvendo-as. noutros casos, recorremos também a autores convidados, que não tinham estado fisicamente presentes no coloquio. E resolvemos, portanto, fazer este livro, que teve uma gestação longa, como geralmente acontece com os livros, mas, felizmente, o processo chegou ao fim e o objeto existe. e, portanto, convido-vos, todos os interessados e interessadas nesta temática, a foliar, pelo menos, o livro, que se compõem, agora não me lembro, quantos são as 14? São 14 capítulos, bastante substanciais, todos eles, e na verdade sobre temáticas muito diversificadas, e sobre reportórios muito diversificados no âmbito do tema da intertextualidade. Não é um livro para ler da página 1 até ao fim, é um livro para ler ao sabor dos interesses, e ao sabor da curiosidade pelas várias temáticas que são tratadas pelos vários autores. Mas, se há alguma coisa que eu gostava de dizer como introdução, é que este livro, como muitas vezes acontece com os livros, pelo menos comigo, nasceu um pouco de eu ter sentido, eu precisava de um livro sobre a intertextualidade na música, na verdade. E, procurando na bibliografia internacional, não encontrei, não encontrei muita coisa. Há alguma coisa e alguma coisa interessante mais no âmbito das músicas populares, que, de certa forma, se interessaram mais cedo pelas temáticas da intertextualidade, mas nos campos mais próximos daquilo que ainda chamamos, com muitas aspas, a música erudita, não havia grande coisa. Havia artigos, havia capítulos de livros, havia contributos mais parcelares. E, portanto, de certa forma, eu quis, com os colegas, fazer um livro que viesse preencher essa lacuna e que me viesse, em primeiro lugar, explicar a mim próprio o que é isso da intertextualidade na música. E muitas vezes é assim que as coisas acontecem quando queremos explicar a nós próprios nada melhor do que escrevermos sobre o assunto, para que depois também esse conhecimento possa ser partilhado com outras pessoas. E, basicamente, é isso. Agora, passava a palavra aos meus colegas que estiveram a ler o livro com zelo e inteligência, a quem eu agradeço esse esforço e que têm, certamente, muitas perguntas difíceis para me fazer. Manuel, queres começar como convidado de fora? Posso começar? Estão ao ouvido? Não sei se tenho que aproximar-me. Este que está a funcionar ali. Boa tarde a todos. Queria começar, antes de mais, por agradecer o convite do Paulo a participar nestas atividades e começar também a acordar os parabéns, evidentemente, ao Paulo como co-editor do livro, mas também ao CSM pelo que significa a publicação deste livro. e já o ano passado tinha sido a mesma coisa, acho que é muito significativo que todos os anos nestes encontros se apresentem livros com esta ambição e com este impacto e, portanto, queria também agradecer especialmente o convite por isso. Queria agradecer também porque, bom, eu talvez não seja um investigador mais óbvio para falar sobre este livro e, precisamente, também foi desafiante por isso. Não tem sido propriamente uma área que eu tenha abordado, talvez pelo menos de forma consciente, eu acho que isso é um dos interesses deste livro porque, não é, como... É um pouco como o M. Jordão que fazia prósia sem o saber. Também, eu percebo cada vez mais que tenho feito ou trabalhado sobre intérprete e textualidade sem necessariamente o saber, ou pelo menos o nomear dessa forma, e isso já é algo também de importante para muitos investigadores, acho eu. E, se calhar, pegando na ideia do Paulo, eu acho que, precisamente por isso, também precisava de um livro para me confrontar com este campo. Sendo que, talvez, aquilo que eu destacaria desde logo é que é um livro que lança mais perguntas do que dá respostas. O que, provavelmente, também está bem alinhado com a própria construção do campo, mas é verdade que também não é um livro, acho que é importante dizer para quem o vai ver, onde haja uma espécie de resposta, ou de guia, ou de definição, nem do que é, exatamente, intertextualidade, nem de como é que ela se deve aplicar. É muito mais um livro de perspectivo e de debate e de construção. Aliás, tem um subtítulo, não é? Dialogic Composition, que anuncia desde logo essa ideia de um processo dialógico de construção desta área. E isso, aliás, é apontado logo na introdução, quando os editores apresentam a intertextualidade mais como um ângulo do que propriamente algo de fechado. Não sei exatamente qual era a citação exatamente, mas qualquer coisa como Not a single theory, but a special angle. Também acho que é importante anunciar isso, ou seja, não é um livro que não é um manual de uma teoria fechada, é muito mais uma introdução a um campo, a um determinado ângulo, a uma determinada maneira de abordar os textos musicais. Bom, textos musicais, lá iremos calhar também exatamente o que é que isso se coloca, porque uma das questões desde logo, eu vou deixar aqui algumas perguntas ao editor do livro, ou para lançar um pouco o debate, que me parecem percorrer, não só a introdução, mas depois vários dos textos do livro, porque tem a ver com a especificidade do caso musical dentro do campo dos estudos sobre intertextualidade. E há pelo menos duas questões, acho eu, que se levantam ao longo do livro. Uma tem a ver com o problema da transposição do próprio conceito de intertextualidade que foi desenvolvido no contexto da teoria literária ao campo musical, e, portanto, exatamente o que é que nós podemos considerar como texto no âmbito da música. E depois há um segundo aspecto que também percorre praticamente, pelo menos, boa parte dos artigos e que tem a ver com a situação específica das ciências musicais em relação a este campo. Há uma história da relação da musicologia com o texto que ensombra, de certa maneira, e que talvez justifique, pelo menos foi a leitura que eu fiz, uma certa desincronia da evolução do debate da questão da intertextualidade no campo da música em relação aos outros campos. Isso parece-me que é algo que ainda transparece muito. Ou seja, não só chegou tarde, como provavelmente ainda não é completamente, e isso surge em vários dos textos, algo que a musicologia tenha conseguido absorver e digerir completamente. Ainda há aqui uma espécie de fricção entre esta forma, este ângulo de abordar e aquilo que são as práticas habituais das ciências musicais. Um outro aspecto que me parece muito interessante, não só esta ideia de que a intertextualidade não é uma teoria, não é uma única teoria, mas um ângulo, mas que este ângulo tem que surgir necessariamente num debate com outros ângulos ou outras perspectivas. Isso é algo que é afirmado na introdução com alguma ênfase, quando se diz que, digamos assim, toda a produção que já existe sobre a intertextualidade na música está na hora, digamos assim, ou estamos num momento de iniciar um debate mais amplo com a história, com a análise, com a estética, com os estudos de performance e todos os outros ângulos, digamos assim, da análise que nos permitem aproximar os objetos ou os textos musicais. E gostava de lançar só algumas questões mais em relação a esse diálogo com a história, que é algo que me parece percorrer vários dos textos também. Logo no início, eu penso que é no texto de Lawrence Kramer, há uma espécie de genealogia do próprio termo de intertextualidade, e, aliás, isso é comum a vários dos textos de voltar para tentar não necessariamente definir ou ter uma definição única, mas voltar um pouco a fazer a história do que é que estamos a falar exatamente quando falamos de intertextualidade, intertextualidade, que dá um retorno praticamente em todos os autores a um momento inaugural, que é, de certa forma, a apresentação deste conceito pela Júlia Cristeva, num texto famoso, no final dos anos 60. E uma das formas que a Cristeva, na época, apresentou a ideia da intertextualidade, era-se como ela, introduzir a história no estruturalismo. Dá aqui, claramente, desde o início desta questão, uma tensão entre uma matriz estruturalista do pensamento do texto com esta relação com a história. e isso é algo que a mim, particularmente, me interessa bastante e que surge de formas diferentes ao longo do texto, mas algumas, me parece, com muita pertinência e podem ser interessantes debater precisamente neste diálogo com outros ângulos ou outras perspectivas. nomeadamente, no texto de Lawrence Kramer, há uma frase bastante interessante em que a Luísa dá-te conto, que é, intertextualidade is historical, but he has no clocks. É histórica, mas não tem relógio, não é? E o próprio Paulo, no seu texto mais, fala da ideia de que a nossa perceção das obras de arte, da obra de arte, é influenciada não apenas pelo seu passado, mas também pelo seu futuro. Portanto, há aqui uma dimensão com o tempo e com a história que me parece particularmente interessante e isso seria, para mim, me situo mais do ponto de vista do trabalho, do estudo gráfico, bastante produtivo. Há aqui, evidentemente, uma posição hermenêutica que, de certa forma, parte da historicidade, mas desloca, de certa maneira, que me parece característica deste gesto e que me parece muito importante para as discussões que podemos ter em torno da questão da intertextualidade. Eu deixaria, para não me alongar aqui, para dar espaço ao João Pedro para estas duas questões, deixar só algumas ideias que, para mim, também despertaram mais o meu interesse e que gostaria também de situar talvez um pouco melhor no diálogo com o Paulo e com os colegas, que têm a ver com, de certa forma, a consequência deste ângulo, digamos assim, para, e isso evidentemente volto à questão dos problemas que esta perspectiva coloca às nossas formas habituais de fazer musicologia, que há, nitidamente, uma vontade de determinar com as fronteiras entre o interior e o exterior da obra e, de certa forma, há, nessa perspectiva, uma ideia de dissolução da própria ideia da obra. A obra deixa de ser apenas o texto, como tal como ela foi fixada, por exemplo, numa partitura, para se tornar uma espécie de coleção de textos proliferante. Portanto, passa a ser mais difícil desenhar os contornos exatos daquilo que podemos chamar obra. Também contribui para uma certa dissolução do autor, exatamente o que é que é uma decisão exclusiva do autor e aquilo que é, a forma como ele é atravessado por uma quantidade de outros textos. Mas, ao mesmo tempo, as obras não deixam de estar presentes ao longo de toda este inquérito e, de certa forma, os autores e as obras continuam a ser bastante os objetos, no fundo, fundamentais desta perspectiva e, sobretudo, objetos canónicos. Ou seja, é interessante porque eu acho que o texto talvez mais radicalmente sentido, ou seja, o do Nicholas Cook, que, precisamente, procura desconstruir, através deste gesto, a própria visão do canon e, de certa forma, ele é bastante explícito, é, de certa forma, identificar, na prática habitual da musicologia, as consequências da escolha, quase epistemológica, de um canon restrito, em que, a partir do momento em que temos um canon restrito, tudo o resto se torna anomalia, não é? E ele parte muito especificamente de todas aquelas obras de Beethoven, não é? Que têm sido analisadas à luz do seu paradigma heróico, não é? Nessa narrativa que nós temos sobre Beethoven, não é? E falando especificamente das obras, não é? Da época do Congresso de Viena, ou seja, a Batalha de Vitória, ou a Tata, que ele escreveu também para o Congresso de Viena, que se tornam anomalias e que, precisamente, o que ele tenta fazer é desconstruindo essa, e colocando numa perspectiva intertextual essas obras, percebemos que, pelo contrário, a construção da heróica de Beethoven, que é uma anomalia em relação à... Então dá uma espécie de jogo de impressão, não é? Além de tomar em conta, por exemplo, toda a produção proliferante de outras músicas ao longo do século XIX, nomeadamente toda a produção de música doméstica, etc., e criando depois até uma ligação com todos os repertórios muito mais proliferantes, até os movimentos mais recentes, as plataformas digitais, etc. Mas, ao mesmo tempo, visto como um conjunto, o ângulo da intertextualidade parece ainda muito agarrado às obras e aos autores do canon. Não sei exatamente como é que interpretas essa questão. Ou seja, apesar disso, parece haver uma espécie de manutenção dessa ideia canónica, que continuam a ser... E, portanto, gostava de perceber como é que isso se processa. E, depois, tinha mais coisas a dizer, mas deixo para depois. Não sei se, se calhar... Posso tentar responder algumas coisas já? É mais fácil para não esquecer. Bom, muita coisa interessante que deveria comentar. A primeira coisa interessante é que tu disseste no princípio. Muitas pessoas trabalham sobre intertextualidade sem darem conta disso. E é inevitável. E é inevitável porque aquilo que define precisamente a intertextualidade é um pouco, inspirando-me naquele ditado popular, um texto é como uma desgraça, nunca vem só. E isto não é uma botade. É o que realmente me apetece dizer sobre o assunto, porque um texto, por mais autónomo que o queiramos observar, e o texto só é autónomo se o quisermos observar enquanto autónomo. Os textos não nascem naturalmente autónomos. Mesmo o texto mais autónomo é sempre um texto mais qualquer coisa. Neste caso, o texto sobre o discurso, sobre a autonomia do texto. Portanto, os textos, embora estejamos ainda muito marcados por toda uma mitologia da fixação e da fixidez do texto, os textos nunca são apenas texto, são sempre texto e mais qualquer coisa. Mais textos, porventura, mais imagens, mais contextos, que é um contexto. Contextos são apenas outros textos que se acumulam sobre um texto. E isso pode parecer uma ideia muito simples e muito trivial, mas parece-me que, no fundo, talvez o que há de mais importante a retirar da noção de intertextualidade é que temos sempre que olhar para o texto relacionando-o com o contexto, os contextos que a ele se refere. E não estou aqui a reduzir-me apenas àquela visão mais tradicional, mais académica, do contexto histórico, do contexto do autor. Claro que todas essas coisas continuam a interessar-nos, mas os textos relacionam-se entre si. Relacionam-se com os textos anteriores, naturalmente, numa relação que pode ser de filiação, que pode ser de contradição, que pode ser de reação, de muitas formas de relacionamento. Relacionam-se com os textos contemporâneos e, por paradoxal que possa parecer, relacionam-se com os textos futuros, na medida em que nada nos impede. Aliás, não é só... nem é muito correto dizer nada nos impede. Dificilmente podemos olhar para um texto do passado sem levar em conta, precisamente, todo esse intertexto, tudo que está entre textos, até ao nosso presente. A nossa visão, por causa do exemplo do Beethoven, a partir do texto do Cook, do artigo do Cook, precisamente, é impossível pensar que nós absorvemos, nos apropriamos de uma obra de Beethoven, sem levar em conta tudo aquilo que nos separa de Beethoven, tudo aquilo que está entre Beethoven e nós. Portanto, há muita coisa que nós mobilizamos, muito conhecimento, muita experiência que nós mobilizamos, na nossa experiência de Beethoven, hoje, que seria impossível para um ouvinte na época de Beethoven. E não há que escamutear essa dimensão. Portanto, por muito filólogos que queiramos ser, por muito que queiramos recorrer à ideia do texto original, chamado Ortex e todos os problemas conceptuais à volta dessa evolução, aliás, muito problemática, nós não podemos impedir-nos de olhar para um texto do passado, por exemplo, a partir da perspectiva do presente. Aliás, não podemos fazer outra coisa senão isso. Queria, no entanto, fazer uma ressalva, porque falar de intertextualidade pode ser uma armadilha e pode ser uma libertação. Estamos a falar de intertextualidade, estamos, naturalmente, a falar de texto. E, naturalmente, há diferentes formas de entender o que é um texto. Aquilo que, para mim, e creio que para a maioria dos autores que colaboraram neste livro, está implícito na noção de texto, não é a noção tradicional do texto. Portanto, há muita gente... Hoje em dia, a noção de texto está um bocadinho desvalorizada e tendemos a privilegiar uma visão, por exemplo, da obra musical que vai, como se diz, para além do texto. Bom, mas isso só significa alguma coisa se nós pensarmos que o texto é a inscrição da obra no papel, no meio que for. O sentido em que a palavra de texto, o conceito de texto, é utilizado neste livro não é esse, ou não é principalmente esse. Eu gosto de me referir, neste caso, à etimologia da palavra texto, que, como sabem, vem do latim, do verbo texero, texere, que significava tecer. Tecer é uma imagem, é uma metáfora muito interessante para entender as questões do texto, porque, precisamente, o que eu dizia há bocado, o texto nunca vem só. O texto traz sempre outras coisas. O texto é um tecido de coisas. É um tecido de coisas que podem estar explícitas no texto e podem estar implícitas e podem se distribuir em toda essa gama complicada de situações entre o implícito, o absolutamente implícito e o absolutamente explícito. E isso eu acho que é muito importante para nos libertar, precisamente, de uma visão do texto que poderia ser restritiva, que poderia ser limitativa. A ideia de que o texto, por exemplo, o texto musical, que é esse que nos interessa em primeiro lugar, é, essencialmente, a música escrita. Não é disso que estamos a falar neste livro. É claro que também é disso, porque não há que esquemutear o facto de que muita da música do passado e do presente se transmite através do texto descrito, através da anotação. Mas não é, essencialmente, essa aceção que mais importa considerar neste domínio, porque nós quisemos referir-nos a uma visão do texto, que já não é o texto estruturalista, sequer da geração da Cristeva e dos seus contemporâneos. É uma visão muito mais abrangente de um texto como tecido, como... E estamos em plena era digital, em que essas metáforas proliferam. Quem fala de tecido, quem fala de texto, fala de rede, fala de teia, fala de hipertexto, no sentido que, atualmente, damos à expressão, que não é exatamente à aceção do genético, que eu falo no capítulo que lhe consagrei neste livro. Mas nada melhor do que a nossa experiência dos meios digitais para compreendermos e, de certa forma, encarnarmos de maneira mais evidente esta ideia de que o texto não vem só. Nós, quando lemos um certo tipo de textos no meio digital, por exemplo, podemos, em muitos casos, clicar aqui e ali e acolá, num ponto do texto, e, nesse momento, abre-se uma janelinha que nos traz outro texto, ou nos traz uma imagem, que nos traz um exemplo musical ou não sei o quê. Isso, na verdade, é uma espécie de realização concreta, graças às tecnologias atuais, daquilo que sempre existiu. Só que isso veio tornar o processo intertextual muito mais explícito. Nós, hoje, podemos fazer fisicamente aquilo que, historicamente, se fazia implicitamente, através da imaginação, através da contextualização que cada um faz do objeto que pretende apropriar-se. Portanto, o clic-clic-clic que nós fazemos nos textos para nos revelar outros textos é, no fundo, uma imagem perfeita daquilo que é a intertextualidade, numa aceção tornada visível pelos novos meios tecnológicos. Mas, queria insistir nesse assunto, a ideia da rede, a ideia da teia, não é nova em si mesma, porque nós já fazíamos isso antes de termos estes meios à nossa disposição. Fazíamos de outra maneira, fazíamos de uma forma menos visível, menos concreta, mas nunca deixámos de fazer, porque não é possível fazer de outra maneira. Não é possível fazer de outra maneira. Não é possível ler um texto, não é possível interpretar uma notação musical, ou mesmo praticar, enfim, um certo tipo de experiência musical que nem passa pela notação, sem ter em conta outros objetos, outras práticas, outros textos e por aí fora. Portanto, definitivamente, o texto não é apenas o texto escrito, não é nesse sentido que nós usamos a palavra neste livro e eu gostaria que isso ficasse muito claro. Por outro lado, gostava de sublinhar um aspecto que me parece também interessante e relevante, é que o próprio conceito de intertextualidade tem uma história eminentemente intertextual. Certamente não é por, isso não resulta de nenhuma intenção, talvez uma daquelas astúcias da história que falava o Hegel, mas de que ninguém é verdadeiramente consciente. Mas, na verdade, a inventor do termo intertextualidade, como tu referiste, é a Julie Christevern, uma série de textos escritos na segunda metade da década de 60. Mas, na verdade, ela constrói a sua noção de intertextualidade a partir da leitura que ela faz de um outro autor, que é o Bartim, o Michael Bartim. Convém lembrar que Christevern era de origem bulga, portanto, tinha toda essa bagagem cultural, linguística, até que lhe permitia ter acesso aos textos de Bartim na altura em que ninguém conhecia o Bartim no Ocidente, portanto, não havia traduções, os textos não existiam no russo original. Mesmo a Rússia, como sabem, o Bartim tem um autor que tem um processo de edição muito complexo, muito acidentado, portanto, eram textos de difícil acesso. E a Christevern tem, entre outros, o mérito de ter revelado no que chamava Ocidente, sobretudo em França, depois a partir de França, os textos de esse autor misterioso, que as pessoas começavam a ouvir falar, mas que ninguém tinha lido verdadeiramente. Mas quando a Christevern se apropria das ideias do Bartim, o Bartim não fala de intertextualidade em lado nenhum. O Bartim fala de dialogismo, fala de diálogo e de dialogismo, e é um pouco em homenagem ao Bartim que surge o nosso subtítulo, Dialogic Composition, para recordar que é precisamente nessa transformação, nessa apropriação, já ela prova muito intertextual, que a Christevern faz do princípio dialógico do Bartim, que nasce o conceito de intertextualidade. E depois, de facto, a história tem coisas curiosas, porque ninguém sabe muito bem porquê a palavra caiu no goto. A palavra caiu no goto com uma rapidez verdadeiramente fulgurante, tipo incêndio na praderia, e toda a gente começa a falar de intertextualidade à volta daqueles anos. Portanto, Roland Barthes apropria-se imediatamente do termo, o Foucault anda lá perto, por aí fora. Toda a gente começa a falar de intertextualidade, porque havia provavelmente uma necessidade de encontrar um conceito que traduzisse essa preocupação muito de época. Mas depois a própria Christevern abandona o termo intertextualidade alguns anos depois, um pouco desiludida pela leitura um tanto reducionista que certos autores tinham feito do seu conceito de intertextualidade, como se a intertextualidade fosse apenas uma questão de filologia. Na verdade, voltássemos à questão da filologia. Portanto, se fosse apenas uma questão de identificar fontes, influências, portanto, modelos que estão montando do texto, e ela negava categoricamente que a sua intenção fosse essa, para ela o termo era muito mais abrangente. E daí ela teve deixar de cair o termo intertextualidade, mas já não vai a tempo, porque nessa altura já toda a gente fala da intertextualidade. Portanto, é uma supermercia, uma investigação própria. Porque é que alguns termos e alguns conceitos são tão bem-sucedidos, que, neste caso, contra a própria vontade da inventora do conceito. Parece que certos conceitos adquirem vida própria, escapam ao controle do autor, que é uma coisa muito também da época, da morte do autor, do Rolandá, de 68. A intertextualidade é tudo isso, é um exemplo de tudo isso, de como o próprio conceito escapa ao controle do autor, ganha vida própria e começa a proliferar em diferentes contextos. e produzindo resultados muito variados, que depois passam por tentativas de codificar este território muito variáveis, com nomes como o Genet, como o Leifater, por aí fora. Mas isto já me está a afastar um bocadinho das questões que tu levantaste, mas só para... mas no fundo talvez não, porque, na verdade, estamos a falar de história. E estamos a falar da forma como, precisamente, a história se introduz no discurso estruturalista, no final dos anos 60, quando, precisamente, o modelo estruturalista da teoria literária começa a entrar em crise. Portanto, são os anos da revista Telquel, onde todos estes autores, e mais alguns, Derrida, etc., estiveram implicados. E, portanto, esta ideia de que o modelo puramente estruturalista, mais diretamente tributário da linguística do Saussure estava esgotado, e que, precisamente, não é só isto que está em causa, mas a autonomia do texto é posta em causa de várias formas e por várias razões, precisamente para reinjetar uma dose de historicidade na visão demasiado formal, se quisermos dizer, formalista, que o estruturalismo tinha pretendido impor na análise dos textos. Portanto, desde então, as questões da intertextualidade têm-se ramificado, têm produzido diferentes análises, diferentes modelos de observação. E eu queria aproveitar também para reforçar a ideia de que, na verdade, a intertextualidade veio dar nome a algumas coisas que já andavam por cá, que já andavam por cá há bastante tempo com outros nomes. E esse é um dos grandes problemas, muitas vezes, de certas teorias contemporâneas, em que não há um vocabulário muito fixo. Portanto, muitas vezes há uma certa proliferação de vocabulários e terminologias que não nos ajudam, muitas vezes, a perceber que há relações cruzadas, intersecções entre aquilo que estão a fazer diferentes autores, ao mesmo tempo, sob diversos nomes. Um dos colaboradores do volume, precisamente, o Peter Burkholder, trabalhou e continua a trabalhar sobre um conceito que nos é um bocadinho estranho, enfim, no nosso domínio linguístico, mas que é muito comum no contexto anglo-saxónico, que é a noção do borrowing, que em português podemos traduzir para empréstimo, mas é sempre uma tradução um bocadinho não muito satisfatória. Bom, o borrowing não é a mesma coisa que a intertextualidade, mas é um dos aspectos possíveis da intertextualidade. E, por exemplo, um autor como Burkholder, que escreveu, aliás, um artigo no Grove, bastante extenso e bastante notável sobre a questão, fala de coisas tão variáveis como polifonias da Renascença. Todos nós temos essa ideia da história da música, portanto, há desplazos da história da música em que é evidente a forma como a música se constrói por patamares sucessivos, por camadas sucessivas de textos que se acumulam, um tenor em canto-chão com um descante com mais, não sei quantas vozes. A musicologia da música mais antiga inventou conceitos como da missa-paródia, essa paródia não é evidentemente uma missa para fazer rir, nem é um termo de época, diga-se de passagem, mas é um termo que foi utilizado por uns musicólogos alemães, a partir de certa altura, para justamente referir certos tipos de obras de dimensão eclesiástica, litúrgica, que eram baseadas em obras pré-existentes, algumas já do âmbito litúrgico e outras até obras profanas que eram adaptadas. Portanto, este processo de transformação, de mutação dos próprios textos musicais, acumulação, transformação, tem sido estudado pelo Burkholder entre os modelos da polifonia renascentista e acabando na música do Charles Ives, construída em torno de múltiplas dimensões daquilo que ele chamou o borrowing. Eu acho que depois que ele colaborou neste livro, ele começou a falar mais de intelectualidade, mas é um... é contagioso. É contagioso. Portanto, espero que o livro continue a ser contagioso para outros autores. Não sei se respondi. Sim, sim. Mais ou menos. Bom, boa tarde a todos, dia a todos. Peço de saudar todos os presentes, aqui no canal, mas também online. Pessoas que são do VVCC, também com pessoas que não são do VVCC, obrigado por todos. É verdade. Falou muito para ver se o mais é capaz de voltar. E queria começar por dizer que tenho imenso gosto de voltar à conversa com o Paulo e com o Manuel, novamente no âmbito do encontro do nosso grupo, o Grupo Tecnológico e Comunicação. E falo tanto mais porque me pareceu que nos termos do convite que o Paulo nos dirigiu, sugeria a vantagem em termos de uma conversa mais ou menos informal em torno dos temas levantados por esta comunicação e também porque me pareceu que seria um pretexto para questionar o Paulo, para conversar com ele, com o Manuel, sobre temas que, como sabemos, interessam muito ao Paulo enquanto pesquisador, enquanto professor, mas também enquanto ensaísta e também enquanto assinador, que foi também durante um período. e nós sabemos até que o futuro nos reserva. Mas, enfim, tentado pensar a questão do intento destabilitado apenas como um tema de investigação, mas como um tema importante no percurso intelectual para o Paulo que é educado. Mas, antes de passar às notas, que são basicamente um conjunto de perguntas, e sinto um pouco entre fazê-las quase todas já ou guardá-las para o fim, porque o Manuel fez bastantes perguntas de uma só vez, mas já vamos ver como é que organizo estas minhas notas. Antes de passar essas notas em torno de perguntas, queria assinhar que é um livro bastante importante, não apenas pela qualidade e pela diversidade dos artigos que inclui, e pela reputação dos autores que contribuíram para ele, mas também pelo facto de cobrir um conjunto de temas, um conjunto de perguntas relacionados com a aplicação de intento textual à musicologia, e de pensar essa aplicação não apenas em termos retrospectivos, mas com os pés muito assentos no presente. Não é simplesmente um conjunto de casos de estudo, não é simplesmente uma abordagem retrospectiva, sente-se com que o computador essa pergunta acerca do lugar da tira intertextual na musicologia hoje. Acho que isso é um aspecto a salientar neste trabalho que o Paulo falou com o Dr. Roberto. A minha primeira pergunta, que eu vou se calhar resumir, porque de alguma forma está relacionada com o que já foi discutido, tem que ver com o próprio sentido do texto de intertexto. Já que foi dito que não se trata simplesmente do texto no sentido literal do texto, trata-se de texto no sentido lado, trata-se de texto até, que é uma expressão que surge, quer na introdução, quer no próprio ensaio do Paulo, em sentido metafórico. Intense-me aqui perceber o quão metafórico é, o quão amplo é aqui a noção do texto. E algumas perguntas que tenho, estas primeiras mais gerais, mas gostaríamos de fazer algumas a tempo mais específicas daqui a pouco, vão no sentido dessa investigação. Como o livro deixa claro desde o início, a aplicação da tira intertextual à música, à musicologia, tem uma série de vantagens, algumas foram já aqui referidas, permite chamar a atenção para o contexto histórico e social da música, sem, no entanto, cair numa debatunia entre o fora e o dentro da música, isto é importante. Permite, remete para a natureza dialógica no último caso das obras musicais, perde e exige o reconhecimento do leitor ao leitor como produtor de sentido, esse é outro aspecto também determinante, e por fim, convoca também uma reflexão sobre a interpretação digital em sentido amplo, quer como análise, quer como em sentido profumativo, quer também em sentido doencista. Mas, como ainda que destas vantagens permite reconhecer quase imediato, não estamos a falar de texto no mesmo sentido, porque o texto pode ser tal como texto, analisado especificamente, pode ser tal como texto, pode ser a teia musical, nesse sentido que falamos de música quando falamos de texto musical, mas também pode ser o próprio texto, o texto ao lado ou sobre a música, o que remete, pensando nas categorias do Jeanette, para as categorias da metatextualidade e da peratextualidade, os textos ensaísticos, instrumentários ou próprios musicais, ou mesmo os textos nas partituras, e como é óbvio, se for a partitura de uma obra musical-teatral, ainda mais esse aspecto é... Mas, a minha pergunta tem que ver justamente com essa relação, com este caráter amplo da noção do texto, mas, para relacionar esta minha primeira pergunta, que de alguma forma já foi abordada pelo cultural, com a minha segunda pergunta, eu gostava de remeter para uma provocação que o Lawrence Kramer faz no livro dele, e gostava de partilhar aqui com o texto. Ele diz a páginas tantas... Do livro dele, do artigo dele. Diz-te a título dos livros. Ele diz a páginas tantas, para aparecer surpreendente no livro com este título, com este tema, não há intertextualidade musical. Diz-te assim, não é? Porque há algum engano, não há intertextualidade. Não há intertextualidade musical, diz ele, não porque não haja intertextualidade na música, mas porque a intertextualidade que há na música nunca é exclusivamente na música. E o mesmo se passa nas artes visuais. A intertextualidade que há nas artes visuais nunca é exclusivamente imagética. E a literatura, a intertextualidade que há na escrita, nunca é simplesmente o domínio da escrita, do discurso verbal. Ou seja, a intertextualidade, ou o intertexto de qualquer texto é sempre mais do lado do que a linguagem. Ou por outras palavras, se a intertextualidade é indissociável da linguagem, não pode ser restrita à linguagem. Ele formulou isto em outros termos um pouco mais à frente, o intertexto, a malha do intertexto é sempre já intermedial. O intertexto remete sempre para um entrelaçamento de modos de expressão que não têm de ser necessariamente livres. Isto parecia-me ser uma boa pena de toque para lançar essa questão de qual lado é a acessão de texto e de texto que interessa ao qual mobilizar na sua escrita. Em relação com a questão da intermodalidade. Aqui estamos a falar de intermodalidade não apenas no sentido mais óbvio, que temos uma obra literária que é adaptada no contexto dos estudos de adaptação à obra, que é uma obra que é adaptada ao cinema. Nós estamos a pensar a intermodalidade como qualquer coisa que poderia ou não ser constitutivamente indissociável da noção de intertextualidade, adotando esta concepção bastante rápida da intertextualidade. Se quer, vou acrescentar-me outra pergunta. Ok. Vou acrescentar-me uma pergunta que queria ter relação com esta. não é muito claro ao longo do livro e a ler a introdução, os textos, não se falam de um dos outros autores, que lidamos lá está com esta noção ampla do texto, do nosso resumo ao texto da inscrição. Isto é bastante claro. Ao mesmo tempo, está lá a noção do texto e essa insistência na noção do texto tem um gesto no âmbito da musicologia contemporânea. E eu, talvez influenciado pelo facto de ter acompanhado e participado no conjunto de reuniões que fomos fazendo no âmbito do Núcleo de Cancemante e Música do Número do CSEM, em que discutimos alguns textos da Câmara da Bata, criadamente o Music Press, o Prognóstico, parece-me que isto tudo tem um pantefumo, criadamente o pantefumo de uma certa polémica que se tem desenrolada nas últimas duas décadas, desde o início do século XXI, ao ponto da abordagem da Carolina Bata, que escreveu este texto, o Music Press and Prognostic, que nós podíamos caracterizar como uma espécie de against interpretation da musicologia. No fundo, o gesto de Zontag, em 1966, creio eu, retomo a Carolina Bata em 2004 com este texto da musicologia, que é um texto que procura, no fundo, chamar a atenção para esta transmissão. A música é uma coisa que se faz, é uma coisa que acontece e que lhe adora, e a musicologia, lamento a ela, é um tom polémico, está presa à execução, interpretada, interpretada, a obra. Claro que é importante e é justo dizer que a interculturalidade nunca quis ficar presa ao conceito de obra. A minha questão, a minha curiosidade, sobretudo, é a relação a esta questão, é a saber como é que o Paulo vê o lugar de uma mobilização da interculturalidade no contexto da musicologia contemporânea, contra o pano de fundo destas polémicas, que são polémicas que têm marcado a atualidade musicológica nas últimas décadas, e tenho muita curiosidade por isso, e acho que muitos dos colegas que aqui estão também têm, portanto, passos esse favor aqui à comunidade musicológica do nosso tempo. Muito obrigado, João Pedro, por ter aberto a caixa de Pandora, que nos poderia entreter aqui durante bastante tempo, e espero que o faça, se não apenas hoje, de outras ocasiões, porque, obviamente, há muita coisa que se pode dizer a esse respeito. Tentando ser sintético, eu acho que, de alguma forma, já respondi a essa questão, um pouco à sucapa, no princípio, quando dizia que um texto como uma desgraça nunca vem só, ou seja, atrás do texto vem sempre outro texto, atrás de um texto vem sempre outra coisa, uma imagem, uma ideia, um discurso, etc. E dizia eu há bocado, e repito, o texto mais autónomo que se queira conceber vem sempre acompanhado de um discurso sobre a autonomia do texto. Não há textos autónomos sem o discurso que os acompanha, não há música pura ou absoluta, segundo o modelo Hans Lickiano, sem o discurso Hans Lickiano sobre a música absoluta. Eu acho que isso pode parecer uma trivialidade, mas é uma das coisas mais difíceis de entender, aparentemente, porque continuamos a discutir essas coisas como se fosse uma grande descoberta. o discurso da música absoluta, o discurso da... do contraste eventual entre o drástico e o gnóstico, o discurso da Sontag contra a interpretação, são discursos, são discursos filosóficos, propõem valores, são propostas de leitura, são grelhas de leitura, são provocações, como quaisquer outras, que fazem parte integrante, enfim, desse grande arquitecto em que nós nos movimentamos na musicologia e na filosofia e em outros domínios. Nota de rotapé, eu escrevi um texto sobre o Against Interpretation da Sontag alguns no tempo em que, precisamente, tentava explorar um bocadinho algumas destas questões, como também escrevi um texto sobre o Jean Caravitch, que é um autor que eu gosto muito, mas que eu gosto de interpretar um bocadinho a contrapelo relativamente à leitura que normalmente se faz da suposta teoria do inefável do Jean Caravitch. Já agora o Jean Caravitch distingue entre o inefável e o indizível, que para a maior parte das pessoas é a mesma coisa, mas, para ele, é todo o contrário. O inefável é aquilo que é inesgotável. O indizível é aquilo de que não se pode dizer nada. E há uma grande diferença entre o nada e o infinito. A mim interessa mais o infinito. Interessa mais o inefável, mas não como negação da possibilidade de dizer qualquer coisa, mas no convite e na provocação eterna permanente a dizer sempre mais qualquer coisa de algo que nunca poderemos esgotar. Isto lembra-me outras coisas e lembra-me outras referências e outras polémicas, por exemplo, entre o Adorno e o Wittgenstein. O Wittgenstein nunca conheceu o Adorno, creio eu, pelo menos não há vestígios dessa relação nesse sentido, mas o Adorno conheceu o Tratado Lógico-Filosófico, não o Wittgenstein mais tardio, mas o Tratado Lógico-Filosófico. E o Adorno detestava o Wittgenstein porque via no Wittgenstein uma encarnação do positivismo lógico na sua versão mais estrita, mais limitada, etc. E critica a famosa última frase do Tratado do Wittgenstein, daquilo que não se pode falar deve-se guardar silêncio. O que, aliás, não é um mau conselho em certos contextos. Eu Adorno dizia, pelo contrário, daquilo que não se pode falar deve-se falar eternamente, deve-se falar sempre, sempre, sempre mais. Portanto, são duas visões, aparentemente, inconciliáveis, irreconciliáveis em torno dessa ideia do inefável. Nos meus dias mais Wittgensteinianas, porque também, enfim, vivi um pouco com o Wittgenstein durante uma boa parte da minha vida. Como eu digo, essa ideia daquilo que não se pode falar deve-se guardar silêncio, mas o que me parece paradoxal é que muitos dos autores que têm tratado da questão do inefável na música não param de falar, o que parece ser uma contradição. Portanto, são autores que declaram a música inefável e depois falam eternamente sobre o inefável da música. O que me parece, só por si, um aspecto muito interessante e muito curioso. Essa necessidade de falar daquilo de que não se pode falar parece ser uma contradição fatal. Talvez não o seja. Talvez seja uma contradição produtiva. Mas tudo isto para chegar aonde? Tudo isto é texto. Tudo isto é texto produzido em torno da ideia de que há qualquer coisa na música que escapa fatalmente, radicalmente, à verbalização. Só que o meu ponto de vista é relativamente simples. Eu costumo dizer, peço desculpas se já me ouviram isto noutras ocasiões, a música é inefável. Ok, tudo bem. Então, vamos parar de falar nisso, em primeiro lugar. Mas, o sabor do café, o aroma do café, também é inefável. Nenhuma descrição verbal do aroma do café nos pode restituir o aroma do café. Bom, este exemplo por acaso está no vídeo que não está. O que é isso? Ou seja, já ouvi também a Lydia Goer, a nossa convidada virtual que hoje não pode vir cá. Já tive a oportunidade de conversar com ela sobre este assunto. e constatei que ela pensava, deste ponto de vista, o mesmo que eu penso, tudo na vida é inefável. Não é só música. Tudo é inefável. Eu não posso descrever com palavras, esgotar com palavras o conteúdo desta garrafa, por muito insignificante. Isto é uma garrafa de plástico, tem água lá dentro. Isto não me diz nada sobre a água, sobre a experiência da água. Não me diz nada sobre a experiência do plástico. Tudo é inefável. Nós estamos inefáveis. Tudo que está aqui é inefável. Fazer da música um objeto privilegiado da inefabilidade parece-me a mim um exercício interessante, que pode produzir resultados poéticos interessantes, mas não é menos produto discursivo do que outra coisa qualquer. Portanto, para mim, a contradição suposta entre o drástico e o gnóstico, entre o efável e o inefável, é uma contradição inteiramente construída em termos discursivos. O que não significa que não seja interessante, e aliás é muito interessante do ponto de vista histórico. Mas não me impressiona muito, confesso, como argumento filosófico, porque ao mesmo tempo remete a música para uma espécie de estatuto de excepcionalidade que talvez seja o meu limite pessoal, mas que eu não lhe reconheço. Não vejo porque é que a música é mais resistente à palavra do que outra coisa qualquer. É claro que não vamos esgotar o conteúdo da música, se faz sentido falar de conteúdo, com as palavras. Mas não é por isso que as palavras servem. As palavras não servem para substituir o mundo. As palavras servem para muitas coisas, para localizar, para indicar, para chamar a atenção, para... As palavras, digo às vezes, têm uma relação tangencial com a realidade, tocam na realidade, mas não a substituem. Nem é para isso que as palavras existem. Portanto, obviamente que não se trata de reduzir a música, seria contraditório, a ideia da intertextualidade pretende abrir a música a outros universos, a outras referências, a outras coisas que estão em relação com a música, e que não só são música, são imagens, são palavras, são gestos, o corpo, é tudo o que se quiser. Mas nada disso é contraditório com a ideia de texto, pelo menos como ela é entendida pela maioria dos autores que colaboraram neste livro. Portanto, poderíamos ser levados a concluir coisas bastante paradoxais, como por exemplo a própria ideia de subjetividade, o próprio sujeito da experiência estética é ele próprio é um texto. Aliás, há muitos textos, entre o Barto, o Foucault, etc., que não andam muito longe dessa ideia, a ideia de que a subjetividade é ela própria um texto, ou um intertexto, um conjunto de textos. Fernando Pessoa diria coisas parecidas com outra linguagem. Portanto, para mim, há algumas dicotomias e algumas oposições, de que nós ainda somos muito dependentes na nossa maneira de pensar musical e musicológica, que, se calhar, já não fazem tanto sentido. Não sei, ou pelo menos para mim não fazem, mas quem sabe. Posso dizer isso? É bem mesmo a sequência disso. Se falaste na Barto. Não, só queria estar aqui de vez, Matheus. Não, quero dizer, curioso, a partir da Câmara da Barta, que eu estou em Rádio, porque é mais legítimo, que a Câmara da Barta arranca, aliás, a própria mitomia drástica de nós, encontra a Câmara da Barta num texto, numa passagem do... Na verdade, é do Jankelewicz. Do Jankelewicz. Uma passagem do Wint Fáblen na Barta. Mas queria começar só um pouco de grande alta. Sem dúvida, o Wint Fáblen, sobretudo se considerarmos com cuidado do modo como apresenta o Jankelewicz, não é de maneira nenhuma incompatível com uma abordagem intertextual da música. Muito pelo contrário. Precisamente, em virtude de tal oposição entre o Wint Fáblen e o Invisível, que é decisiva para compreender a abordagem do Jankelewicz. Jankelewicz. O Wint Fáblen é o que convoca sempre mais coisas a dizer acerca daquilo que não se pode, cujo sentido não pode ser juntado. Portanto, é, de algum modo, um convite à prática intertextual, e, portanto, exige uma análise intertextual. A segunda nota tem que ver com que eu percebo muito e simpatizo muito, e pratiquei muito esse cuidado em não cair na ideia muito facilmente romantizada de que a música é excepcional. Muitas vezes porque a excepcionalidade da música não é uma excepcionalidade neutra, horizontal, é uma excepcionalidade que, inquícita ou explicitamente, remete para uma hierarquia. Claro que isto não acontece no Jankelewicz, como acontece no Chocanáu, com vontade de representação, desenha-se a hierarquia das principais. No Jankelewicz é mais complexo, é mais ambivalente. Por um lado, poderíamos dizer em favor do Jankelewicz, não é bem a hierarquia que se trata, não é de excepcionalidade no sentido de estar acima de, é no sentido de reconhecer uma especificidade, uma peculiaridade à música. E apesar de tudo, existe a sua relação com a temporalidade. Ao mesmo tempo, se olharmos um pouco, se nos distanciarmos um pouco, não há como não reconhecer que para o Jankelewicz toda a elaboração em torno da música funciona como uma espécie de promútil, uma filosofia mais geral da temporalidade. Portanto, de algum modo, a reflexão musicológica dele é uma espécie de pedra de toque às teorias que ele avança acerca do que significa ser humano, a concepção de a qual a temporalidade tem um lugar de destaque. A terceira nota tem a ver com a minha tentativa de puxar agora, a conversa um pouco para a Karen Abate, porque a Karen Abate interessa-se sobretudo a algo que está implícito na verdade de Jankelewicz, creio, mas não oferecer muito o seu centro. Tem a ver com essa ênfase de um aspecto afirmativo. a música como algo que se pratica, que se pratica a montante e a juzante da prática musical. Ou seja, este fazer música, para ela pode significar o imaginar a música, o projetar a música, o tocar a música, o cantar a música, ou naturalmente tocar a música, cantar a música, ou recordar a música. Portanto, esse aspecto afirmativo é aquele aspecto que obriga a um cuidado que para ela é muito importante em não em não abstrair dessa dimensão que é indireta à música e que tem que ver com o facto de a música que se faz nunca poder ser reduzida a uma obra. É um texto. Com isso está a teoria intertextual que torna para pouco. Bom, a minha pergunta vem a seguir. A minha pergunta não é muito direta. Esta é uma introdução. A minha pergunta é, e é uma pergunta que eu gostaria de iniciar recordando um passo do seu texto, em que o Paulo fala muito bem na questão da possibilidade de uma questão. que eu gostaria de iniciar até que ponto a interpretação de uma obra com caráter satírico, nos termos de análise dos netos, pode ser alterada ao ponto dessa obra com caráter satírico, naquela interpretação, perder esse caráter satírico e ter um caráter mais certo. Ou vice-versa. Até que ponto uma interpretação altera o tom da obra que está a ser interpretada? E a minha pergunta é só esta. A interpretação é também um texto diferente do texto da obra que está a ser interpretada? Pode ser uma pergunta. E outra questão que a mim também me interessa, que tem relação com esta. A gravação de uma interpretação é também um terceiro texto? Ou seja, é possível gravar uma peça de maneiras diferentes? Há filosofias de gravação distintas. É possível gravações completamente distintas de uma mesma interpretação, no mesmo acontecimento de uma interpretação. Assim como é possível interpretações completamente distintas de uma mesma obra. Portanto, eu lhe perguntei. O conceito de texto é amplo o suficiente ao ponto de abarcar esta ideia de que em último instante podemos falar aqui de três textos. Um texto que seria a obra barra para culturas. É difícil dizer que a obra é para culturas. Isto é probático, mas vamos para a interpretação do tema. Para lá. Em segundo lugar, a interpretação como um segundo texto. Em terceiro lugar, a gravação como um terceiro texto. Há diferentes respostas possíveis a essa pergunta. Eu vou dar a minha. Estou fazendo também uma ligeiríssima introdução. Eu acho que é importante perceber que o significado da música, se estamos a falar de significado da música, algures neste contexto, não se confunde com a sua verbalização. A interpretação da música não se confunde com a sua verbalização, a sua interpretação verbal. E por isso é que, embora hoje em dia o termo interpretação esteja um bocadinho a passar de moda, eu acho que a palavra ainda tem algumas virtualidades, na medida em que nos remete para essa ideia de que aquilo que o intérprete, agora no sentido do performer, aquilo que o intérprete faz é de certa forma interpretar-se num sentido um bocadinho diferente do que faz o intérprete verbal, que dá um outro tipo de interpretação, através de um outro médium, mas o intérprete com as suas mãos, com os pés, com o corpo, com a respiração, com a expressão facial, todos os aspectos que se compõem a atividade do intérprete. Eu gosto de chamar de atuação porque me remete para o ato. Eu acho que isso é uma dimensão muito importante do problema. O intérprete físico, digamos, não se confunde necessariamente com o intérprete verbal, pelo menos ao mesmo tempo. Pode sê-lo em momentos diferentes. Ninguém nega, obviamente, a especificidade de cada um desses momentos, mas há a interpretação. E há a interpretação num sentido, portanto, textual, alargado, lato. Daí eu dizer e colocar a questão, e acredito firmemente nisso, que um intérprete pode mudar o caráter da obra. Eu acho que o exemplo que o João Pedro refere é o segundo andamento da sonata para violino de Lino e Pinto Ravel, o famoso andamento do blues, em que me parece que um intérprete pode puxar a interpretação para um campo paródico, sarcástico, quase caricatural, e pode puxá-lo para um lado sério, enfim, com todas as marcas da seriedade, através desse jogo muito ambíguo entre uma linguagem supostamente erudita e um idioma popular, na época considerada música popular, que era o estilo dos blues. Eu acho que os intérpretes podem modificar suficientemente a sua execução dessa obra num sentido ou noutro. Portanto, os intérpretes têm um papel muito ativo, atuação, ato, ativo, na definição, enfim, da sua leitura, da sua maneira como eles incorporam aquela música. Portanto, para mim não há contradição. Se quisermos, eu iria até o ponto, não peço que toda a gente me acompanhe necessariamente, mas iria até o ponto de dizer que o intérprete constrói o seu próprio texto a partir de um texto, neste caso pré-existente. Às vezes não há texto pré-existente. Certas práticas musicais, como todos sabemos, não funcionam assim, mas nas práticas em que há um texto pré-existente, na verdade, aquilo que nós ouvimos o intérprete fazer e vemos é a construção de um texto a partir de um, neste caso chamariam hipotexto, na terminologia do geneto, chamariam de um pré-texto. E depois o engenheiro de som, que vem captar o som, tem o seu âmbito próprio de atuação e constrói, tem o seu próprio âmbito de autonomia, a autonomia existe, é sempre restrita, e constrói a sua própria imagem sonora daquela obra, daquela coisa, objeto musical, construindo talvez um outro texto. Para mim isso não me choca essa ideia. E portanto, mais uma vez, o que se joga aqui é o intertexto. O inter porquê? O inter não é só o fato de que estamos a falar de textos que se referem uns aos outros. O inter do intertextual, para mim, tem a ver com a própria dimensão do significado musical. O significado, aliás, não só musical, nunca está no texto. Também era bom que construíssemos aqui algum consenso em torno destas coisas. É outra mitologia cultural muito comum pensar-se que o significado do texto está no texto. É determinado, é originado pelo autor que determina o significado daquele texto, fica ali inscrito, gravado para sempre. E é precisamente contra essa ideia que se constrói a noção da intertextualidade, a morte do autor nos anos 60, etc. Porquê? O significado nunca está no texto. O significado é construído a partir daquilo que está no texto. E, portanto, é variável. É histórico, para voltar à questão que o Manuel tinha colocado inicialmente. É histórico. Histórico significa que aparece, desaparece, reemerge, é destruído, é reconstruído, etc. O significado nunca está completo e nunca está fixo no texto. E, na verdade, aí eu acompanho bastante o famoso texto do Roland Barthes, que dizia que a morte do autor se... Estou a citar de cor, mas a morte do autor compensa-se com o nascimento do leitor, qualquer coisa assim. Portanto, a ideia de que quem constrói verdadeiramente o significado das coisas é o leitor. O significado não está no texto, está entre os textos. E entre os textos e os sujeitos que os interpretam. Nós não podemos agarrar o significado do texto e eternizá-lo através da inscrição. O significado é sempre qualquer coisa que se constrói, que se cria até certo ponto. Não iria tão longe como uma certa escola que deriva, enfim, de uma visão muito radical da desconstrução do texto, de uma visão derridiana, se é que é realmente uma visão derridiana, de que o significado é fundamentalmente indefinido e indeterminável. Não iria tão longe porque há, evidentemente, constrangimentos que condicionam a nossa interpretação, a nossa atribuição, a nossa produção de sentido. Portanto, não é uma questão arbitrária de dizer que anything goes, qualquer coisa serve para interpretação. Mas isto, enfim, precisaria de uma análise mais fina, precisamente, analisar quais são esses constrangimentos que são também determinados historicamente por outros textos e assim sucessivamente. Portanto, isto é um labirinto. O labirinto é outra imagem interessante para entender, para aprender a noção de intertextualidade, para além da rede, para além da teia, para além do labirinto, também pode ser uma boa imagem para propor. E não sei se respondi à sua pergunta. Se é qualquer coisa à volta disto. Obrigado. 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 provavelmente por efeito da época, se foi chamado de texto burguês, um texto da literatura realista, etc., dentro do qual surgem estes outros textos, outras formas de juntar textos que revelam outras subjetividades. E não sendo algo que surge em todos os textos, surge em alguns, e por exemplo é interessante mesmo que o texto falo, surge a dada altura essa ideia de que, de certa forma, podemos ler nesta, numa certa atualidade da intertextualidade, qualquer coisa sobre a, assim, a cultura de consumo, o espitalismo tardio, se quisermos, nestas, e portanto há aí uma dimensão nesta, isto só para reforçar, o Paulo disse que a teoria da intertextualidade não é uma teoria da relatividade geral e do anything goes, em que todas as interpretações, de certa forma, coexistem numa espécie de universo neutro, não é uma espécie em que todas flutuam de alguma maneira, é também um espaço, ou foi, ou começou por ser um espaço, de uma perspectiva crítica, e que me pareceu também, por exemplo, muito presente, deste próprio Jonas Kramer, que também tem muito a ver com a maneira que eu falo, portanto isso seria uma das questões, como é que, o que fazer desse filão que ainda está vivo, parece-me dentro da perspectiva da intertextualidade, e depois só, talvez, voltar à questão do canon, porque essa, acho que não respondo, porque tem um pouco a ver com essa, ou seja, pensei-me na abordagem deste território, sobretudo para quem ainda não está assim tão familiarizado, e o João Pedro insistiu também nesse ponto a dada altura, tem um pouco a ver com esta questão do demasiado amplo e do demasiado estreito, não é? Isso tem vindo, e aliás é quase permanente em todos os textos, esta espécie de tensão, entre uma ideia, aliás, o qual também é referido para a própria Estébua, não é? Se rebelou contra uma visão demasiado restritiva do conceito, portanto parece ser um conceito que é sempre marcado, desde a sua gente, por uma espécie de tensão entre uma visão demasiado restritiva e o risco de uma visão demasiado abrangente, ou seja, em que há uma espécie de, também, uma espécie de angústia de dissolução, em que tudo se torna o texto e isso tudo, portanto há, dentro dessa, e não sei se era isso que te referias com a ideia da armadilha, mas também que tu lançaste e falaste mais da divulgação do que dar armadilha, ou seja, até que conta que também pode ser uma armadilha. E uma das questões que a mim mais me fez pensar também tem a ver com, exatamente, o estatuto que determinado, as questões muito fortes no pensamento estruturalista, isso já aqui foi dito, esta visão se afastou bastante da definição do texto estruturalista, mas há ainda, digamos assim, ou até que ponto é que ainda há neste ângulo traços ou permanências do projeto estruturalista, nomeadamente na ideia da taxonomia, que é uma ideia que, aliás, com alguns textos, remete bem dentro de uma lógica do risco que as taxonomias têm de generar em espelástica e a criar e produzir jargão de modas, como já falou, mas que, de certa forma, parecem permanecer muito importantes dentro deste tempo, esta ideia de… e até que ponto é que isso… sabemos, não é, da história que são questões que têm, o próprio devido, o pós-structuralismo se têm confrontado muito, não é, também, há outros processos que são relativamente paralelos a esses, não é, se pensando, por exemplo, na antropologia de um Vitor D'Anne e da questão da ideia de performance no ritual, não é, por isso também que transformou, de certa forma, a ideia do estruturalismo no campo da antropologia. E, portanto, houve muito essa condução para pensarmos todas estas questões de forma dinâmica, de forma em processo, etc. Tudo isso é comum a todo este campo de propósito do ritualista, mas até que ponto é que não há ainda alguns pontos que restam, e nomeadamente um, que a mim me parece forte, sobretudo numa das questões que é abordada em vários textos e que se integra dentro deste grande chapéu, que é a questão da teoria dos tópicos, por exemplo, se ainda não há aí uma espécie de ideia, de uma espécie de inconsciente coletivo, ou seja, uma espécie de, não diria de pesquisa de universais, mas se não há ainda aí uma tentação, sobretudo tendo em conta, porque eu estou a pensar muito no caso também do texto do Michael Klein, que precisamente aborda não o segundo andamento, mas o primeiro andamento da segunda sonata, do Maurício Ravel, que parece criar todas as condições para essa análise dos tópicos e do que é que eles podem controlar, etc., mas que parece ter alguma dificuldade em sair da taxinomia para algo que não seja uma espécie de invalência, podemos ver isto desta maneira ou podemos ver isto ao contrário, mas que de repente não há uma espécie de constituição de uma cena ou de uma arena em que estas questões se coloquem de forma, para fazer a discussão do ano passado, uma forma disensual. Parece que de repente as coisas se organizam numa espécie, ou têm sempre tendência de se organizar numa espécie de taxinomia, mas isso pode ser a minha visão. Então, gostava de perceber um bocadinho melhor até que ponto é que de facto a taxinomia sendo criticada abertamente, penso eu, praticamente todos os autores, não acaba por voltar pela janela de certa maneira nesse projeto de… o que até torna de certa forma para quem vem de fora algo confuso, porque precisamente há uma espécie de desconstrução permanente dos próprios conceitos, além de não ser, pelo menos no caso do Jeanette, ainda ser mais complicada, porque precisamente a intertextualidade torna-se um aspecto particular daquilo que poderíamos dar dentro, mas não é caso único, ou seja, mas mantém-se essa necessidade da taxinomia, portanto seria a questão desse conjunto, a questão crítica e política e a questão do pós-trasolido. Ok, vou tentar responder rapidamente, porque evidentemente há muita coisa a dizer e eu agradeço mais uma vez as vossas perguntas e a vossa leitura muito fina dos textos do livro. Começando pelo fim, a questão das taxonomias. As taxonomias têm o seu fascínio, têm o seu fascínio próprio e têm a sua… dão conforto, dão conforto. Toda a gente gosta de se refastelar confortavelmente numa taxonomia. Eu acho que estas coisas são para tomar na devida dose. Um dos autores que eu realmente, pelos quais me interessei mais desse ponto de vista, é especialmente o Jeanette. O Jeanette tem uma costela estruturalista ainda muito forte, mas isso é sabido, não é exatamente uma descoberta. É um homem muito comprometido com o estruturalismo e que defende, aliás, certas posições que estão nos antípodos daquilo que eu acredito. Por exemplo, o Jeanette é extremamente reservado em relação ao papel ativo do leitor. Ele diz de maneira bastante clara, não dos seus livros. Portanto, é um autopelo pelo qual me interessei muito, mas numa perspectiva dialogante também, como penso que devem ser estas coisas, não propriamente como um modelo absoluto a seguir. Em todo o caso, o Jeanette interessa-me bastante porque o Jeanette é uma coisa muito interessante. O Jeanette tem sentido de humor, que é uma coisa que faz muita falta à investigação, em geral, à musecologia e a toda a gente. A geração estruturalista não tinha muito sentido de humor. E isso sempre foi um problema. O Jeanette tinha. O Jeanette constrói umas taxonomias complicadas e umas tabelas e umas coisas, uns quadros e uns conceitos e arruma aquilo tudo muito bem. E depois diz, bem, vocês agora peguem isto e façam o que quiserem com isto, incluindo, deitem tudo fora e façam a vossa própria taxonomia. E isso acho que é muito interessante porque o exercício de tentar arrumar as coisas tem os seus riscos, não é? Aquelas pessoas têm a compulsão, como é que se chama isso? A compulsão da arrumação. Há um termo técnico para isso. As pessoas que têm que ter tudo arrumado, é claro que isso pode ser uma patologia, mas o exercício de arrumar coisas, mesmo em casa, tem algumas virtualidades interessantes, não só porque é mais fácil encontrar as coisas quando andámos à procura delas, mas... Mas quando já parece-se uma vez pior. Se calhar está mal assumada. Exato. Descobrem sempre coisas que não sabia. Descobrem sempre coisas que não andávamos à procura, é verdade, mas nas taxonomias também. As taxonomias com o exercício de factoal são interessantes. Depois o problema é que não podemos fazer daquilo, acho eu, uma religião. Quer dizer, e é preciso olhar para as coisas pela distância necessária. Portanto, acho que a questão das taxonomias é uma tentação. Uma tentação que todos nós temos para pôr alguma ordem no fluxo de ideias e de conceitos que nos vão surgindo. Depois já as pessoas têm a tendência para fetichizar essa ordem e as pessoas que vivem bem com a ordem, eventualmente transformando-a noutra ordem e estando em permanente transformação e passam a vida a arrumar as coisas de maneiras diferentes. E isso pode ser em si mesmo um exercício interessante. Portanto, isso acho que responde mais ou menos mais ou menos à última pergunta. Em relação às outras, a dimensão política da questão da intertestabilidade, evidentemente também poderia me dizer muita coisa sobre isso, na verdade, essa questão inscreve-se antes ainda da própria versão cristianviana da intertestabilidade, inscreve-se de maneira ainda mais explícita na filosofia do Barthino. A filosofia do Barthino, o dialogismo, não é exatamente um diálogo entre textos ou é secundariamente um diálogo entre textos, mas é fundamentalmente a coexistência de várias vozes. Ele inventa o conceito do romance polifónico que ele considera que é particularmente ilustrado pelo Dostoevsky em contraste com o Tolstoi, isso é muito discutível, mas fica para o outro dia, mas essa ideia de que num certo tipo de romance do século XIX coexiste em diferentes vozes sem que nenhuma se sobreponha às outras. Isto evidentemente tem uma dimensão política muito forte, a ideia de dar voz, inclusivamente a quem não tem voz, permitir a coexistência de várias vozes no mesmo texto sem que nenhuma dessas vozes se sobreponha, domine as outras vozes. Tenho a certeza que Dostoevsky seja o melhor exemplo para isso, mas isso é uma coisa a discutir com o Barthino. Mas a ideia é interessante, portanto, essa ideia de que certos tipos de arte do século XIX e o Barthino fala sobretudo do romance permitem a emergência de várias vozes que são tratadas num regime de uma certa equivalência, sem que sobretudo na visão dele se sobreponha a voz do autor, a voz autoritária do autor como a verdade última sobre o seu texto. é interessante naturalmente procurar tentar encontrar na música exemplos equivalentes dessa ideia de dar voz a quem não tem voz, por exemplo, transpor, mais uma vez o exemplo do Ravel, transpor o blues, que é na altura a música ainda de certa forma subvalorizada em relação a certas correntes culturais dominantes, dar voz ao estilo musical do blues colocando-o quase provocatoriamente num contexto de uma sonata para violino e piano, portanto, a quinta essência da música de câmara, de sacralizar a música de câmara metendo lá uma cantora de blues disfarçada de violino ou vice-versa e, portanto, permitindo uma afirmação de uma voz certamente muito minoritária na época num contexto que a valoriza. Portanto, a dimensão política passa não apenas por uma explicitação de ideologias ou de até uma certa militância em torno de determinadas causas políticas e sociais, passa pela essa ideia de coexistência de vozes, de polifonia ou de que daquilo que o Bartim chamava heteroglúcia, a ideia da coexistência de várias de várias vozes. Isso, evidentemente, é uma problemática intertextual por excelência, mesmo antes do termo ter sido inventado. Relativamente ao canon e à presença do canon na maior parte dos antigos deste livro, na verdade, foi uma opção. Como eu disse no princípio, os textos mais interessantes, em opinião, que já existiam sobre intertextualidade eram, sobretudo, no domingo da música popular, chamada música popular, e também não é por acaso, porque muitas formas da chamada música popular, mais ou menos atual, tornam explícita essa dimensão intertextual, por exemplo, quando falamos de sampling, quando falamos de remisturas, quando falamos de todo esse tipo de manipulações do material sonoro, mesmo a partir de material já gravado, portanto, há autores que falam de inter-fotografia, por exemplo, para falar de alguns desses fenómenos. Portanto, talvez no domingo da música popular tenha havido mais rapidez na absorção destes conceitos, enquanto no campo da música, que ponho sempre muitas aspas, e do dita, ainda o peso do texto, do texto agora no sentido estrito do termo, do texto fechado sobre si próprio, fixo, a obsessão filológica, em torno desse tipo de repertório, talvez se tenha mantido mais tempo e talvez ainda esteja, no fundo, presente, a gente diz que não, mas talvez esteja ainda presente em muito aquilo que nós pensamos lá com as dimensões mais, as camadas mais profundas do nosso intertexto cerebral. Portanto, essa ideia da autonomia da obra no sentido forte que ainda está muito presente no nosso pensamento. Portanto, foi uma opção, foi uma opção, escolhemos precisamente os contributos que mais diretamente tinham a ver com essa tradição, já todos estamos a falar de uma tradição muito complexa, muito variada, muito rica. Houve um certo, uma certa decisão, houve uma decisão à partida de, para também não tornar isto um caleidoscópio completamente heterogênito, houve uma certa insistência em autores e artigos que falassem sobretudo de reportórios do século XX, XXI, portanto, mais próximos de nós. Mas, como tu citaste há bocado, o texto do Nicolas II que é sobre Beethoven, portanto, há algumas, alguns aspectos mais, tem a ver com, enfim, camadas mais antigas da nossa história musical, e, na verdade, isto não corresponde exatamente a uma opção ideológica, não se trata aqui de fazer nenhuma afirmação sobre esse reportório. Aliás, também podíamos falar há muito tempo sobre a questão do canon, porque não há canon. Parafraseando o Lawrence Kramer que diz que não há intertextualidade musical, eu diria que não há canon musical. Há canons, há canons, e os canons mudam, não são assim uma coisa tão fixa como às vezes nós gostamos de acreditar. Há um canon do rock, há um canon do jazz, há provavelmente um canon do rap. Portanto, todos os tipos constroem os seus canons, constroem e desconstroem constantemente. Portanto, também parece-me que não há que feticizar muito a questão do canon. Muito do reportório que está contemplado neste livro, na verdade, não é tão canónico como isso. São obras contemporâneas, algumas delas muito pouco conhecidas até. Portanto, o fato de pertencerem a um determinado tipo de reportório que se convenciona chamar e do dito não significa que sejam obras canónicas no sentido pesado do termo. Mas também é interessante olhar para o Beethoven, justamente, o compositor canónico por excelência, desconstruindo um pouco justamente várias dimensões, várias camadas ideológicas que continuam a condicionar o nosso discurso sobre o compositor, precisamente porque ele é canónico. E, portanto, é interessante olhar para as coisas também desse ponto de vista. mas acho que sobre o canón temos que falar no outro dia com mais tempo porque é uma questão também muito complexa. Eu não sei se não seria a altura de dar oportunidade às pessoas presentes de fazerem alguma intervenção, algum comentário. muito importante. Eu acho que nessa separação aqui, pensando em termos de A gente está dedicando a pensar em uma coisa particular, uma grande tradição, uma coisa que existe aqui no agroalho. Pensando em gênero dos lugares onde a performance tem maior importância ou rivaliza com a importância da obra. Então, agora, por exemplo, o jazz, principalmente, o jazz também, o jazz, que é uma música popular em geral, pensando nesses gêneros. E pensando que a performance, que tem figuras centrais dentro desses gêneros, que vivem escolas, e pensando que as qualidades do professor Máximo Distinto dos diferentes íconos desses câmeros, dessas tradições, nos enviados do nada. Será que se virá com seu livro na ideia de pensar a intercostumidade nesse contexto, sendo buscando, nessas músicas onde a performance é mais importante que o trástico, talvez mais valer, como mais coisas, como uma ideia de obra, como um álbum abstrato? Não seria algo muito interessante nesse contexto? Como seria pensar a intercântese como algo análogo? A intercântese como um álbum, esses câmeros só que não usam, tem sido duas ou três tradições que eu estou tirando. O geral, essas tradições são propagandais da gravação. Então, justamente, a gravação, quando você registrar no público, no lugar do mundo, é que há um certo estilo, a partir da inteligência, daquele jeito de trocar, que não é geralmente gravado. Segundo que esses estilos são identificados em gerações, você vê, você identifica características do estilo econômico, de improvisado em maioria deles, presença em músicos de gerações posteriores, assim como o Victor Benes, como o relacionamento do Brasil, com o Marius Davis, com o Chad Baker. Então, tem toda uma comunidade batida de referências interpretativas e, não sei, estou lançando a sua ideia, se você pudesse pensar algo análogo, a intercântese de uma música, onde o trástico intera a sua biblioteca? Não há nada mais intertextual do que as músicas de tradição oral. Não há texto no sentido escrito, mas há texto no sentido metafórico, que é, insisto, aquele que me interessa neste contexto. As músicas ditas de transmissão oral, e aqui havia uma longa discussão também para saber o que é que realmente é transmissão oral. O jazz, por exemplo, se é transmissão oral, é muito discutível, dependendo dos lugares e dos momentos, não é? Mas também o jazz já é uma tradição longa e muito diversa. Mas não há nada mais intertextual do que o jazz. pelo menos razões que o Guilherme acaba de enunciar, precisamente são géneros musicais em que em nenhum género musical se cria a partir do nada. Esta ideia de que se cria a partir do nada é uma ideia teológica, como muitas ideias da estética tradicional. A estética nunca anda muito longe da teologia, embora geralmente esconda o rabo para que não se note muito, mas o discurso de estética muitas vezes é um discurso teológico encapotado. A ideia da criação a partir do nada é uma ideia teológica, que é um atributo divino, segundo os teólogos, é a chamada criação ex nihilo. A Deus é que é dado criar qualquer coisa a partir do nada. Portanto, quando um artista reivindica a criação a partir do nada, ou seja, a partir de si próprio, aquela coisa que os fadistas gostam de dizer, a música vem de dentro, nada mais teológico do que essa afirmação. É uma ideia completamente... Muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, mas é a tentativa de, no fundo, apropriar um argumento divino para a criação artística. Aliás, falar de criação artística já é tomar um termo de empréstimo à teologia. Na Idade Média, se o músico reivindicasse ser criativo, provavelmente ia ter problemas com a aquisição, porque criativo era Deus. Portanto, estas coisas têm muitas vezes uma longa história oculta. e é por isso que é interessante perceber esta aliação, esta história intertextual dos próprios conceitos, que nos fazem entender certas coisas melhor. Quanto à distinção entre os géneros e, obviamente, às especificidades dos géneros que mencionou, como de todos, pessoalmente não acho que haja nenhuma diferença de natureza entre todos esses fenómenos. Na verdade, o facto de uma música ser escrita, ser escrita através da notação musical ou não ser, é claro que tem a sua importância a vários níveis, mas não é, talvez, o fator mais decisivo no fim de contas. Por outro lado, podemos pensar que a fonografia, o registro fonográfico, uma gravação, seja ela que for, é uma forma de notação musical. Só que é uma forma de notação musical muito particular em que a própria notação musical, segundo um dispositivo mecânico, se reproduz a si próprio. É como se nós tivéssemos a possibilidade, e agora já há tempo, de pegar uma partitura escrita, metê-la num determinado dispositivo e aquilo tocar. Na verdade, é a mesma coisa. É uma outra forma de escrita musical. Portanto, para mim, a diferença entre esses géneros, muitas vezes, é uma diferença que passa por outras coisas, passa por outras dimensões sociais, sociológicas, etc. Mas o critério fundamental não é, para mim, a questão da escrita ou não escrita. E penso que todos estes fenómenos de que estivemos a falar aqui, quase todos se aplicariam com a mesma facilidade a reportórios muito diversos, sejam da música dita popular ou da música dita erudita, que também são conceitos que valia a pena um dia discutir com mais detalhe, porque nada disto é muito evidente. Mas não parece que haja uma diferença de natureza entre os diferentes géneros musicais para se poder, melhor ou pior, falar de intertextualidade. Não há géneros musicais, por definição, que escapem à intertextualidade. A música? Não percebi. A música? das signific stubborn significações simbólicas, nós devemos considerar isto como ein devo Sugar. Por exemplo, estou a pensar no intervalo do início, no intervalo do rango, intervalo de quarta, intervalo do rango, que são os intervalos peitagóricos mais próximos do que a gente tem que ter sido uma excelência, mais símbolos, unidos, que depois é recebido quando eles gostaram, e são associados, portanto, à essência, símbolos dentro. E, portanto, o início, o final, os órganos são o início e, quando surge a periferia, os primeiros intervalos musicais que nós vemos são o tipo de rango. E, portanto, os órgãos são os mais próximos. Isto é que o excelente é referência ao discurso que vai-te faz, que é a missão literórica ou platónica, ao qual é acrescentada a missão cristã. Penso que sim, e, mais uma vez, é difícil pensar em alguma coisa que não tenha alguma relação com a intertextualidade, por definição. Aí entraríamos mais num domínio um bocadinho mais especializado, que é a questão da simbólica, o simbolismo dos sons, que, evidentemente, tem muito a ver com dimensões intertextuais, mas que, enfim, tem um tratamento um bocadinho diferente no discurso musicológico, que envolveria, em minha opinião, mais uma discussão sobre questões de significado, constituição do significado, etc. É claro que há dimensões intertextuais na música medieval, ainda há bocado falávamos disso, portanto, a ideia, a própria música medieval construída como camadas sucessivas, sobreposição de camadas sucessivas, muitas delas com cronologias diferentes, músicas mais antigas. É um bocadinho como as igrejas que começam em românico e acabam em barroco, quer dizer, cada geração vai acrescentando mais uma camada. Eu vejo mais entre a textualidade por aí, nessa dimensão da polifonia, se quisermos, das referências dos textos que se vão acumulando uns sobre os outros. Naturalmente, a questão do simbólico passa muito por aí, mas aí já era outro volume, já não era bem este livro, já seria outro volume sobre a construção do simbólico a partir, justamente. Mas é claro que os textos estão lá e os textos dos teóricos e dos teólogos e dos… enfim, toda a literatura medieval se constrói por excelência através da ideia da imitácio, e imitácio, neste caso, da imitação dos textos anteriores e da referência aos mestres, aos padres da igreja, etc. Portanto, há, evidentemente, todo um domínio riquíssimo, muito complexo, da relação da intertextabilidade com a cultura medieval. Curiosamente, este livro, que não é sobre isso, contém um artigo do Alexandre Colassa, que é muito interessante, sobre a atualidade do medieval na obra de compositores, neste caso, britânicos do século XX, e a dimensão como essa reinvenção do medieval é produtiva para compositores contemporâneos, e muito através da ideia da intertextualidade, precisamente, a própria ideia, no limite, a ideia de uma criação parcialmente anónima, através justamente dessa polifonia de vozes que coexistem. E ele faz uma leitura bastante interessante de obras de compositores britânicos, como o Britain, como o Maxwell Davis, todos eles foram buscar muita coisa aos modelos medievais, portanto, é uma outra perspectiva, mas complementar dessa que referiu. Pois é, o富頓 é, que é que, ainda assim, a fé, que eu achei, muito interessante, gostei-me que a sua ideia de de procação do futuro, e o que está dentro, em qualquer paix, o que faz com que qualquer paix, do passado, seja o mínimo de proclavimento, que está aqui e agora. A ideia também de que tem uma história e um tópico de reconstrução histórica, muito turista das músicas pesadas, porque é que agora que nós estamos, e a organização de reconstrução está aqui, e do meu ponto de vista, já vi aqui os ideais que mostramos agora. Mas associei-me logo o que disse ao manierismo, se há época na história que está carregada de manifestabilidades, e de um lugar que tem uso de, digamos, representais, que são citações que vêm desta atividade, e que, no centro de associação musical, solucionam através da sua distorção como musical, e, portanto, solucionam como um símbolo musical, é precisamente o manierismo. Portanto, é o fato de que é regado, é precisamente a ideia de inipácil, que é depois distorcida, transformada, é ali que começa a me ouvir o século XX, ou qualquer coisa que se veio a passar depois do século XX, quando se inventou a colagem, quando se inventou a ideia do que está escondido, enigmático, quando se pensou que se reinventou, que se reinventou a definir de vozes diferentes, o discurso de manierista, a sua sucessão cultural é da alternância de... O Nicholas Cook não fala de manierismo, mas fala de colagem, a propósito de Beethoven, por exemplo. Como? O Nicholas Cook fala de colagem não a propósito do manierismo, mas a propósito de Beethoven. Só que está cheio de colagem. Mas tudo está cheio de colagem. Tudo está cheio de colagem. Nós gostamos de acreditar que o romantismo, por exemplo, é a época, por excelência, do indivíduo, da expressão do indivíduo e, portanto, da originalidade, que obviamente é valorizada pela teoria estética desde alguns meados do século XVIII, mas que floresce no romantismo. Todos nós temos essa ideia do artista romântico, que precisamente cria a partir de si próprio, de uma visão extremamente maximalista da originalidade do gênio, etc. Mas depois nós olhamos para a música do século XIX e, mais uma vez, é uma música cheia de citações, de alusões, de todo tipo de manipulações intertextuais. Portanto, uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que as pessoas fazem. E no campo da estética é muito evidente que uma coisa é o que se valoriza através do discurso estético num determinado momento, outra coisa é aquilo que, concretamente, os compositores fazem. Não há música do século XIX que não faça referência a outra música, seja do século XIX ou seja do passado. E já agora, retomando o princípio da sua intervenção, toda a música é contemporânea, não há música do século XIX. Se existe, se existe no presente é contemporânea, não há outra. Não há outra, parece. Eu não sei, a Bormir continua, mas vocês já devem estar cansados, portanto, quando quiserem... Há uma outra bataria. Graças à Lídia Gour, temos que agradecer à Lídia Gour. Bem, a minha pergunta tem a ver com duas, duas, três, cinco dias. O genético tem uma propriedade entre o trans-sigual, é um metatexto do Parabéns. O metatexto, bem, a gente surgiu várias vezes na administração, essa questão... O metatexto teve um resumido com um lugar de crítica ao ponto do comentário literário à ação do ditadão. Mas tem surgido esse impacto de ser uma música ou a outra música. Se isso é possível, de forma que é possível. O pariu, tem uma larga uma conversa que nós damos tempo, se é uma música, pode começar. Gostaria que eu gostaria de saber o professor, que eu tenho sobre isso, e aí eu faço isso aqui de novo um tempo, já me parei com a criança, tenho falado com o Desabê, e tenho pensado sobre isso. Depois, o Parabéns. Tem lá, quando a gente tem um outro livro, o genético específico, o Parabéns, que ele enfatiza a questão da funcionalidade do Parabéns, em relação a essa funcionalidade, é o contrário que a gente, no caso de que esses temas sobre a interpretação, vai dar ao autor, para ver como o aparato que o autor tem, para ligar de alguma forma, o leitor, e isso é um bocado que salta, a gente pensa no leitor, ou no receptor, como a figura que condensa, por isso lê, como os interesses, então, o histórico significado. Eu me diria, o que é que a música pode ou não pode fazer, ou deve ou não deve fazer, não sei, eu não falo em nome da música, não estou mandatado para falar em nome da música, portanto, eu não sei o que é que a música pode ou deve fazer. Tenho, naturalmente, o meu ponto de vista, mas é apenas o meu ponto de vista. Relativamente à questão do... Pois, eu faço menção a isso, muito de passagem no meu artigo, a questão da metatextualidade, pelo menos na ascensão do genético, me parece ser predominantemente assumida por uma relação intermedial, ou seja, é texto sobre música. Texto, agora no sentido mais limitado, texto verbal, palavras sobre música. Quando a música comenta outra música, eu tenho dúvidas, tenho dúvidas, não sei, tenho dúvidas se devíamos chamar isso metatextualidade, porque aí eu acho que resvalamos muito rapidamente no campo da hipertextualidade, que é precisamente a capacidade que a música tem de transformar, em vários sentidos, uma outra música. Até que ponto é que nós estamos num regime muito metafórico quando dizemos que a música comenta outra música, é realmente comenta ou faz outra coisa com outra música? Eu acho que é aí que se situa o problema, é como é que definimos esse comentário. Por isso é que eu sou prudente nessa aplicação da ideia da metatextualidade no campo musical, que me parece que é predominantemente qualquer coisa assegurada por palavras. Porque a ideia da metatextualidade é uma coisa muito simples, é o comentário sobre, é a crítica, é a descrição. Não sei se uma música pode descrever outra música, eu teria de pensar muito nisso. Mas não é muito evidente para mim. Portanto, para mim, essa dimensão da música comentar outra música, eu percebo isso numa perspectiva um bocadinho metafórica, mas acho que se calhar teríamos que ver com exemplos concretos. Aquilo que estamos a falar é aquilo que o Genete chama hipertextualidade e não metatextualidade. A questão do paratexto, pois também é uma questão complexa, como eu disse há bocado, o Genete não é muito generoso para o leitor. o Genete ainda acredita muito na função autoritária do autor. Mas, mesmo assim, ele próprio considera paratextos certas dimensões de texto que não são texto de autor. Por exemplo, os textos da lombada, da lombada não, os textos da quarta página, da capa, que podem ser de autor, podem não ser. As imagens que acompanham um artigo podem ser paratexto. Portanto, há coisas que não dependem inteiramente do autor, mesmo numa perspectiva muito genetiana. O que é que se joga em termos da autoridade do autor através do paratexto? É claro que o autor não controla aquilo que o leitor ou o intérprete faz com o seu texto. Seja o texto em si, seja o seu paratexto. Mas, na verdade, nós conhecemos mal a questão do paratexto na música. Normalmente é uma coisa que nos passa muito desapercebido e que aconselhamos que é uma coisa muito secundária. Mas, quando a gente estava numa partitura de Beethoven, Voltamos ao Canon, aquilo está cheio de texto. As indicações de andamento, as indicações expressivas e muitos outros compositores usam muito texto, texto escrito nas suas partituras. Debussy usa imenso texto, Satie usa imenso texto, que, aliás, serve essencialmente para desorientar o intérprete e não para orientar, nesse caso. Há pouco trabalho ainda feito sobre a função do paratexto ou dos paratextos. E já agora, a questão interessante, e o paratexto pode ser musical ou é sempre verbal? Aí eu sou o mais generoso. Acho que há alguns casos limite em que temos paratexto musical. Mas são raros. São raros, mesmo assim. Como epígrafe. Como epígrafe. Estou a pensar no último quarteto de córner de Beethoven. Cara. O último andamento é precedido por uma linhazinha, são dois compassos. de música que ninguém sabe o que estão lá a fazer. Que ilustram, na verdade, o motivo central do demandamento. Música é sign. É smooth sign. Aquilo não é para tocar. Mas é música. Eu acho que isso é um caso bastante particular, mas bastante evidente, um paratexto musical. Que é um pedaço de texto que não é destinado à execução, mas que condiciona a nossa leitura do texto. Outro exemplo interessante são os bocadinhos de... São aqueles fragmentos do Schumann, do Carnaval, as letras, as letras dançantes, que alguns intérpretes tocam, alguns intérpretes tocam, mas que se supõe que não está previsto. Elas estão lá para orientar o intérprete, mas não fazem parte do texto a executar propriamente. Portanto, sim, talvez haja alguns casos de paratexto musical. Quanto ao metatexto... Sim, no metatexto, não sei. Não sei. Temos que pensar. Bem, eu acho que isto chega por hoje, não? Muitíssimo obrigado a todos e a todas pela vossa paciência. Muito obrigado.